Meu Jesus, vai comer as luvas. O que é isso que eu fico mal, menino? Tá comendo as luvas, já nasceu com fome. Como é que é que é a gelade? A voz é uma charona. A voz é uma charona. Já tirou a nuva de novo. Não, você vai sair. Ai, que é isso. Mas eu tô misturando a pontinha da roida. Vou botar o dedinho pra mamar. Oi, esse menino pra mamar. Como que foi pra mamar? O cu dela. Oi, Fredo. Tá ali, embaixo da minha amicina. Tá aí com fome. Tchau. 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 Tchau.